Oi, eu quero mostrar para você nesse vídeo a praga conhecida como falsa medideira e a medideira. Então, você vai ver nesse vídeo a falsa medideira e a medideira, certo? Você vê que tem alguma diferença da medideira para a falsa medideira, tem uma boa diferença, uma grande diferença. Mas, entre a falsa medideira, que tem várias espécies, há, sim, alguma diferença que, às vezes, pode passar, sim, despercebido pelo técnico. Ok? Então, vamos ver. Olha só essa praga aí, ó. Essa praga aí, ela tem o nome de Actusianu, segundo o Genné, 1852. Agora, você veja a diferença de um a outro que nós vamos mostrar. Essa tem vários pontos pretos, entendeu? Inclusive, na cabeça tem bastante. Tem as patas pretas, ok? Agora, você veja essa outra. Essa outra é a falsa medideira também. Essa aqui é a falsa medideira, falsa medideira, e essa também é a falsa medideira. A diferença é que essa tem alguns pontos pretos, alguns raros pontos pretos, entendeu? Cabeça não tem pontos pretos. As patas dianteiras, pseudopatas, que ele fala, é verde, nessa é preta. Abdominal, tem dois pares de patas e um anal. Essa tem dois pares de patas e um anal. Verde, ok? Verde. Agora, vamos mais pra baixo. Aqui embaixo, você vai ter a Actusianu. Ela tá, olha, bastante ponto preto na cabeça, no corpo, entendeu? Olha só, no corpo, bastante ponto preto no corpo, certo? Vamos ver a outra. Falsa medideira também. Só que essa aqui é chamada de tricoprúvia, que nós acabamos de ver agora. Tricoprúvia mi, falsa medideira, segundo Rebner, em 1803. Cientista aqui. Ele estudou isso aí. Depois, você vê ela com as patas verdes, raros pontos pretos, entendeu? Então, se você for ver essa e essa, você vai ver essa diferença. Você vai ver essa. Olha lá. Ok? Essa é a diferença entre a lagarta haquipusia nu e a tricopusia ni. Dá a diferença entre ambos. Olha lá. Mais de longe. Esse aumento aqui, pra ficar legal. Olha lá. Tá? Agora você vê a diferença dessa outra lagarta, que recebe o nome aí, segundo Walker. eu falo Walker. Eu falo Walker, certo? É... Fisodex. Fisodex. E a falsa também, falsa medideira. Falsa medideira. Ah, o número de patas dianteiras é igual. Ela é bastante espessa, bastante volumosa. Ela tem dois pares de patas. e tem um anal. E tem um anal. Só que ela não tem nem um ponto preto, ó. Essa tá a diferença. Ela não tem nem um ponto preto. No seu corpo. Tá vendo? Nem um ponto preto. Ela tem vista branca. Mas não tem nem um ponto preto. Essa é a chisodex. Includa isso. Segundo o Walker. Certo? Essa tá a diferença entre as três falsa medideira. Na sequência do estudo, vocês podem ver a gata medideira Idaea Fuscovenosa. Segundo o Goese, 1781. Olha só que gata. Ela tem alguns pontos pretos no corpo. Mas são poucos pontos pretos no corpo. Cabeça. As patas. É verde. Tem três. Mas dorsal. Só tem uma. Aqui tá o diferencial das três que nós acabamos de ver. Aqui você tem uma pata, um par de pata anal e um abdominal. E um abdominal. Então, você veja que tem um par de pata. É esse aqui que dá aquele movimento de medipal. Essa não é a falsa medideira. Essa aí é a lagarta medipal. Tá? Medipal. Veja essa outra. Tá? Só que ficou de cor marrom. Vai do mesmo jeito. Tem um par de pata anal. Tem essa outra na frente. Só uma. Mas essa não é verde. Entendeu? Não é daquele... Daquela... Daquela espécie. Essa que nós estamos vendo ela é igual àquela primeira que eu acabei de mostrar. Ou seja, igual essa aqui. Tá? Certo? Essa aqui é a verdadeira medipal. Essas fotos aqui. Algumas fotos que eu tô mostrando pra vocês. É... Da Embrapa. Da Embrapa. Outra da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora você pode ver na forma grisálida. Também o pessoal chama de pulpa. Ah... a Tricorpusia. Tricorpusia. De... Tá? E aí tá ela. Aqui é uma teia como se fosse teia de aranha. Entendeu? Daqui ela vai... A metabropose, né? Daqui ela vai virar borboleta e sair aí depositando ovos em todos os lugares. Isso é, naquelas plantas que ela se alimenta ou serve de hospedeiro. Alimento a lagarta e serve de hospedeiro da lagarta. agora você vê aqui você vai ver aqui agora na prática ela muda de alface lá da minha horta. Olha aqui. Certo? Olha aí. Ela está aqui, Contra ela não estava nessa face. Olha aí. se você mexer nela ela vai dar uma mexidinha ali. Certo? Legal, né? Então, você veja que ontem ela tinha até se alimentado um pouco ainda. Tem alguma parte da folha que ela se alimentou. Ela se alimentou. E aqui ela já está nessa face. Olha. Exálida. Ou chama de pulpa também. Entenda a linguagem que o pessoal usa por aí. Certo? Isso aqui é mais trabalho do professor Maurício. Certo? Bacana. Ok? Você viu lá a tela. Aí já falei a tela que você tinha visto era ali. que você está vendo. Ao vivo. Ok? Então. É isso aí. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.